Abertura Valeu Perfect Dark Zero é um FPS com ênfase em stealth. Ele foi desenvolvido pela Rare e publicado pela Microsoft Studios para Xbox 360 em 2005. O jogo foi produzido por Richard Cousins e Lee Shuneman. Shuneman dirigiu jogos como Digicom Racing e Star Fox Adventures. Ele tocou a produção de Perfect Dark Zero e Camel Elements of Power ao mesmo tempo. Chris Hilsson foi o líder do time de design. Ele é bastante conhecido pelo seu trabalho em Killer Instinct. O jogo mais uma vez é protagonizado por Joanna Dark, ou Joe, que junto com seu time tenta prevenir que uma corporação privada chamada Data Dine, comandada por esse velho chamado Zhang Li, tenha acesso a uma espécie de santo graal lá. Isso tudo no longínquo ano de 2020. O enredo é bem bobinho. Eu não gostei da história e não dá pra falar muito mais do que isso. Tem muitas mudanças no meio do caminho, principalmente depois do terceiro capítulo, então pra não fazer spoilers eu vou parar por aqui. Os gráficos são muito bons pra época. Vale lembrar que Perfect Dark Zero é um jogo do line-up de lançamento do 360. No meu vídeo de Camel Elements of Power, eu falei que essa era de modelagem 3D eu gosto de chamar de época das Barbies. Isso vale pra esse jogo também. A própria Joe parece uma boneca. Pessoalmente, eu não acho que esse tipo de modelagem tenha envelhecido tão mal, mas os models dos inimigos não são muitos e se repetem bastante entre as missões. Sobre os mapas, eles até são bem grandes porque se esperaria de um FPS, e o level design é ok. A texturização ficou ótima com Parallax Mapping. Os efeitos de luz e motion blur também ficaram muito bons. Cara, num geral, esse é um jogo bem bonito de se ver. Ele foca bastante na parte cinematográfica. Toda missão começa e termina com cutscenes próprias, e até o uso das zip lines tem um efeito visual interessante. A física do jogo foi feita com Hydra Core, da Havoc, que é uma engine otimizada por processadores multicore, como o 360. Claro que tem uns probleminhas relativos a Ragdoll Physics e umas outras bobeiras assim, mas isso é esperado por um jogo de 2005. A IA é meio demente. Se você ficar rodeado de inimigos, não é difícil escapar, e quando você vai enfrentando os inimigos um a um, sempre dá a impressão que você tá numa vantagem imensa, porque eles traçam rotas meio esquisitas pra chegar até você, e os padrões de movimentação deles são meio burros. Isso não é só com os inimigos. Tem missões onde se determinado NPC morrer, o objetivo falha, e porra, tomar no cu. A coisa mais comum que tem é a porra do NPC entrar na linha de fogo igual um retardado, e você mesmo acabar matando ele sem querer. A primeira vez que eu joguei Perfect Dark Zero foi só agora, no Harry Play, e a última vez que eu joguei Perfect Dark já tem quase 18 anos, quando o primeiro jogo saiu pra Nintendo 64. Já naquela época, falava-se que aquele jogo era o sucessor espiritual do GoldenEye, lançado em 97 também pra Nintendo 64. Os dois jogos compartilham vários elementos de gameplay, além do próprio tema de espionagem. Perfect Dark Zero traz muita coisa dessa linhagem. A possibilidade de carregar duas armas do mesmo tipo, uma em cada mão, o foco mais em stealth do que em combate direto, pelo menos na maior parte das missões, tá tudo ali. Joe controla muito bem. Apesar da falta de agilidade, quando você é cercado por inimigos, dá a impressão que Joe deveria poder correr um pouco mais rápido pra se enrincharar em algum lugar. Da mesma maneira, quando você limpa uma área grande de inimigos e precisa atravessar os grandes pátios que às vezes tem nos mapas, o botãozinho de sprint faz falta. Joe pode andar abaixada, o que gera menos ruído e faz você ficar menos suscetível a ser percebido pelos inimigos, mas uma mecânica fundamental do gameplay é o modo cover. Nessas horas, o jogo fica em terceira pessoa e Joe fica mais protegida, atrás de uma barreira. Extremamente útil, tanto se você estiver matando os inimigos aos poucos sem eles perceberem, quanto se você estiver em combate franco. Essa mecânica me lembrou um pouco de Time Crisis, e dominar ela é fundamental pra avançar no jogo. Não tem muita estratégia Rambo em Perfect Dark Zero. O ritmo do jogo é lento. Você entra num novo cenário, analisa as rotas de patrulha dos inimigos, identifica uma ordem adequada pra ir matando eles sem que os outros percebam, e assim vai indo. Nesse caso, eu tô falando das missões focadas em stealth. Tem missões que é guerra pura do início ao fim, mas até nessas, o modo cover é fundamental pra identificar e matar os inimigos protegido em alguma coisa que sirva como trincheira. Nesse sentido, o jogo é bem variado. Quer dizer, as missões têm finalidades diferentes. Você usa equipamentos específicos pra atingir determinados objetivos, algumas missões envolvem encontrar pessoas, escoltar, matar alguém, resistir a ondas de ataques... Não é um jogo monótono. O tamanho da campanha de Perfect Dark Zero também me pareceu justo. Não é o tipo de jogo que fica apunhetando você a fazer as mesmas coisas pra aumentar o tempo de jogo. E sobre esse aspecto do tempo pra zerar, o que faz com que o tempo aumente é a própria dificuldade. Ele é bem difícil em alguns momentos, ainda mais nas últimas missões. Mas a progressão da dificuldade é bem gradativa. O jogo vai te ensinando por tentativa e erro. Só achei que os checkpoints foram meio mal distribuídos. É muito comum você passar por locais imensos, cheios de inimigos e várias vezes seguidas. Ou mesmo cumprir um objetivo sem o jogo salvar. E se você morrer, volta pra antes disso tudo. Isso é escroto porque tem partes que não são difíceis, mas são muito demoradas. Com ondas grandes de inimigos que demoram uns 20 minutos pra conseguir passar. Daí você passa, morre e tem que refazer tudo. As armas são bem variadas. Joe tem uma quantidade de slots que você pode preencher como quiser. Um fuzil, por exemplo, ocupa dois slots. Já uma pistola ou revólver ocupam só um. Daí é uma questão de estratégia. Se você prefere andar com uma arma de mão ou com uma de duas. Ou até três pistolas, por exemplo. Sendo que nesse caso, seriam duas do mesmo tipo pra poder usar ao mesmo tempo. Fora isso, Joe pode controlar veículos ou armas montadas que encontra pelo mapa. No início de cada missão, você escolhe o equipamento que vai levar. E as suas opções são quaisquer armas que você já tenha experimentado em missões anteriores. Então trocar de arma durante a missão aumenta a variedade que você pode usar pra montar o inventário. Como FPS, ele é bem o que se espera. Só é um pouco mais lento na hora de virar do que eu acho que deveria ser. Mas isso não compromete a experiência. Foi como eu falei antes. Ele vem da linha do GoldenEye. E isso é mais uma característica forte daquele jogo. Segundo uma matéria da Computering Video Games de 2005, o desenvolvimento começou com um time de só umas 10 pessoas. Ele estava sendo projetado pra sair pro GameCube. Na época, a Nintendo detinha 49% das ações da Rare. Mas em 2002, a Microsoft comprou a empresa. E o jogo inicialmente começou a ser remodelado pra Xbox. Mas por uma série de complicações da mudança de plataforma, ele acabou sendo rebalanejado novamente pra sair no line-up de lançamento do 360. Ainda assim, o rush no final do desenvolvimento foi absurdo e algumas partes do jogo simplesmente foram capadas. Como a possibilidade de 50 pessoas ao mesmo tempo em multiplayer e a opção de gravar e compartilhar parte do gameplay pela live. A ordem pra produzir as mídias foi dada antes da certificação de qualidade da Microsoft. A Rare tava confiante no produto final. Mas de acordo com uma entrevista pro site NextGen, citada por uma matéria da Eurogamer de 2012, Jim Weaver, diretor executivo da Rare, falou do risco desgraçado que eles correram. Pra conseguir atingir o prazo de lançamento do 360, eles mandaram fabricar os discos 5 dias antes do aval do controle de qualidade da Microsoft. Se tivesse aparecido um bug, eles teriam ficado com um prejuízo milionário e com uma porrada de discos bugados sem poder vender. Ainda assim, Weaver disse que tava confiante que o jogo ia passar. Que nas semanas anteriores o time interno da Rare já tinha passado pelo jogo várias vezes. Confiante o caralho! É fácil falar isso 7 anos depois do lançamento. No dia, ele devia tá com o cu na mão, isso sim. Ainda mais sabendo a rigidez que a Microsoft Game Studios fazia o Quality Assurance. As músicas foram quase todas compostas por Davis Clinic. Ele foi um dos compositores de Perfect Dark do Nintendo 64. E viria a trabalhar ainda na Rare em jogos de Rebolation pra Kinect, como Kinect Sports e Kinect Sports Season 2. Além dos Viva Pinhatas. Hoje em dia, ele trabalha como freelancer. E tem feito músicas pra anúncios de publicidade. Os DJs Cap'n Cat fizeram a música da boate na Missão 2. E a banda Morrison Paul de Nova York contribuiu com outras duas músicas. O jogo foi bem recebido pela crítica e pelos jogadores. Alguns exemplos de reviews bem favoráveis vieram da Gamespot, IGN, Game Informer, Eurogamer, OneUp.com e Edge. Nenhum desses deu nota abaixo de 7. O Metacritic ficou em 81 numa escala de 100. Eu também achei um ótimo jogo. Bem polido, gráficos bons pra época, soundtrack coerente, gameplay refinado. A única coisa que eu sinto que fez falta foram legendas. O meu ouvido pro inglês já não é mais o que era. Mas eu leio bem. Ficou faltando isso. Pode parecer sacanagem isso que eu vou falar, mas é sério. Eu acabei descobrindo que a comunidade surda desceu o sarrafo pela falta de legendas. O jogo não te deixa perdido por não entender os diálogos. Porque se você mata todos os inimigos de uma área, aparece um waypoint que te guia pra próxima coisa a fazer. Mas mesmo assim, você perde o enredo. Não que ele seja grandes coisas. Mas ainda assim, fez falta. O conjunto da obra é bom. Eu até diria que é um dos melhores jogos da coletânea Rare Play. Vale a pena jogar. Mas sem a mentalidade de um FPS ágil de combate. Tipo Call of Duty ou Battlefield. Perfect Dark Zero se joga diferente e parte do charme dele tá aí. Fala aí, legal? E aí, gostou dessa análise de Perfect Dark Zero? Pô, se gostou, comenta aí. Eu sempre respondo os comentários. E o feedback é sempre importante pra mim. Mas então, se você gostou desse vídeo, eu tô linkando aqui outros vídeos que eu acho que você pode gostar também. Que são os jogos do 360 que tem no Rare Play. Especificamente, Viva Pinhata e Camel Elements of Power. Dá uma olhada aí. Valeu!